Uma dúvida muito frequente quando nós optamos por vir a Portugal é qual cidade eu vou morar? E logo vem duas principais cidades na cabeça, Lisboa e Porto. Mas será que com tantas outras opções não seria interessante considerarmos, inclusive pela questão de excelente qualidade de vida, ofertas de emprego e também custos mensais reduzidos? Essa é a nossa intenção hoje, mostrar para vocês especificamente em relação aos aluguéis e um comparativo na região norte do país, principalmente na questão Porto e demais cidades e também locais para aluguel no centro e mais distantes com preços atualizados de 2023. Por vezes nós chegamos em Portugal e já temos um emprego definido ou ainda o estudo específico em uma universidade e isso faz com que fique um pouco mais difícil escolher localidades muito distantes. Mas ainda assim, sem precisar de grandes deslocamentos, é possível sim achar regiões onde você possa ter um acesso mais rápido a grandes centros e onde você consiga também encontrar preços bastante interessantes neste sentido, visto que nós temos tido aumentos graduais e bastante expressivos nos últimos anos. De acordo com dados recentes, o aluguel na região norte do Porto vai variar entre 400 e 900 euros. Mas é claro que isso depende e muito da questão de onde especificamente nós estamos procurando estes aluguéis e também a tipologia do apartamento e se ele já tem imóveis ou se você precisa mobiliar. E falando em relação à tipologia dos apartamentos, nós vamos repassar valores de T1, T2 e T3, ou seja, apartamentos de 1 quarto, de 2 quartos e de 3 quartos. Claro que estes são valores de referência, ou seja, podemos encontrar valores abaixo ou acima, mas o importante aqui é que com essa média você fique atento para que não caia em nenhum tipo de golpe ou algum tipo de problema e fique atento para valores muito abaixo ou muito acima. Iniciando então pela cidade do Porto, a segunda maior cidade do país e também com preços muito expressivos. Vou repassar para vocês em relação a um T1 na região central, em volta de 780 euros. Um apartamento também T1, mas mais afastado, vai para 630 euros. Considerando um T2 na região central, 950, e um T2 mais afastado, cai para 800. Um apartamento T3 na região central, 1380, e um apartamento T3 em uma região um pouco mais afastada, nós conseguimos por 955 euros de média. Considerando agora Vila Nova de Gaia, que fica na margem oposta do Rio Douro e é conectada na cidade do Porto por seis pontes. E aqui a gente tem uma média de T1 na região mais centralizada, 670 euros. Já um apartamento T1 mais afastado, 450 euros. Um apartamento T2 mais centralizado, 790 euros. Já um apartamento T2 mais afastado, nós temos valores em torno de 570 euros. T3 na região central, sai por 1.250, e já um T3, que está mais afastado, em torno de 930 euros. Considerando agora Guimarães, que faz parte do distrito de Braga e é um excelente local. Nós temos aí apartamentos T1, região central, por 560 euros, e mais afastado, 380 euros. T2 mais centralizado, 650 euros, e mais afastado, 500 euros. T3 central, 800 euros, e na região mais afastada, 560 euros. E já que citamos o distrito de Braga, vamos também falar dos seus valores, os quais subiram bastante, especialmente depois de 2021, por ter sido eleita o melhor destino europeu daquele ano. Nós temos apartamentos em região central, T1, 566 euros. Já mais afastado, 450. Um T2 em região central, sai por 730, e um T2 em região mais afastada, 600 euros. E considerando um T3, que seja numa região mais centralizada, 900 euros, e mais afastada, nós conseguimos valores em torno de 725 euros. E por último, nós vamos falar sobre Viana do Castelo, que fica no litoral norte de Portugal, e apenas 45 minutos do aeroporto do Porto. E nós temos apartamentos aqui, T1, região central, por 500 euros, e mais afastado, 380 euros. T2, centralizado, por 630, e mais afastado, por 500, e um T3, na região central, 725 euros, e mais afastado, por 600 euros. Apesar de não serem valores exatos, essa média vai nos auxiliar, principalmente porque agora podemos considerar outros locais para iniciar a vida aqui em Portugal. Uma dica é sempre estar atento, ter certeza de que essa propriedade é segura, e então, muitas vezes, até negociar com o proprietário para chegar a valores ainda mais interessantes. Desejo a vocês uma boa sorte, e principalmente, boas-vindas aqui para a região norte de Portugal.